Olá pessoal, espero que estejam todos bem Chegamos a 40 inscritos Acho que vou estar a fazer videos todos os dias Já está a começar a ser útil Agora só volto que estes videos comecem a ter visualizações Vou vender um pouco de madeira Porque eu tenho relativamente muita E fruta No ultimo episodio Ficámos a construir Biblioteca E o feixeiro Também estávamos a começar o trabalho com ferro Ou talvez que não destrua mais uma muralha nos próximos episodios Mas por mais que tente arranjar um novo sítio para eu pôr um lanhador Ah não, não é preciso Deixe-me um pouco ver o que é o raio disto Então vou cortar A madeira toda Eu levei aqui um circo de madeira E acho que vou fazer uma muralha Porque como já que não apareço hoje E aqui nos outros preciso fazer uma muralha Não só tem umas torres aleatórias A biblioteca já foi feita E para além de dar Mais velocidade vai dar mais um pouco de velocidade geral Deixem-me ver o que eles estão pedindo Ok, eu não estou pedindo nada Acho que vou fazer uma praça Porque assim eu posso fazer festivais De mais que eu nunca costumo fazer Porque eu costumo conseguir Usar banho em velocidade Agora Eu vou precisar de 100% de pedra Para fazer o ferreiro Porque assim vai demorar um bocado Mas entretanto vou fazer outro chaleiro Ok, agora acho que já Estou cá de abrir o caminho Para começar a fazer muralha Para que não cresçam árvores Ok, ah, porque assim na vida Então eu acho que ainda vou precisar de mais Desmantamento Desmantamento Depois vou fazer Quem não começou a ter tropas Vou pôr aqui um escaso E também vou amedurar isto A uma certa altura também Para pedra Mas como estão a ver Não tenho pedra Por isso não vou amedurar Não tenho pedra Ah, vikings Ok, agora já são dois Olha uma baleia Não Oh não, um dragão e um viking Eu queria pôr o título do episódio Como ferro Olha para um pouco aqui uma ilha Vixe Com desmantamento de ferro Já não vou fazer Porque isto é muito mal Mas vamos ver o lado positivo Olha nem aqui a bandeira de Portugal É medieval Portugal Mas já é de Portugal O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que é que há pessoas que não têm lugar? Há queimou Há queimou Há queimou uma cabanha Há queimou uma cabanha Mal Que agora de ser o caso De certeza que eles vão morrer Pois cá está Morreu miserável Ah, espera um pouco Vou fazer fazer um festival Ao menos se está aumentando para 43 Ah não vai melhor para 68 Boa Entretanto Vamos andar na propriedade de trabalho Pois na madeira não há quase ninguém Ai há muitos trabalhos que não têm nada Ah por causa dos construtores Pois agora só tenho de esperar então Que eles acabem de fazer estas coisas Fogo tem de ser incêndio Fogo tem de ser incêndio Mas já tem de ser incêndio Eu vou cortar esta parte de aqui Ah queimou Estou ao cortar esta parte de aqui Ah queimou Porque eu vou ficar só com uma moeda E do resto não posso comprar nada, ou seja, o governo vai ficar feliz Ah, posso vender um pouco o pé E do resto não tenho mais nada, porque os portos estão vazios Mas agora eu já vou ter mais materiais para terminar as instruções E para poder começar o desmatamento Se não já vai começar o desmatamento outra vez Agora vou arranjar isto Agora só preciso que alguém corte isto Tô com uma coronavírus, acho eu Tô com uma coronavírus, acho eu Não Agora só o que precisava Tinha um gatão que começava a cortar A calmadara acho que tem dinheiro para completar a muralha Mas acho que isto vai dar bastante Tanto em comida eu acho que tá muito bem Agora acabou a comida mas acho que ainda tenho muita Assim ela vai crescer não tarde nada E mesmo assim eu vou fazer Eu vou fazendo alguma coisa dos porcos e isto E do peixe Agora vou completar a muralha Isto não é o mais eficiente Mas como eu disse depois eu vou mudar para a pedra E aqui eu vou fazer um portão Um portão E agora vou descer até o rio E agora vou descer até o rio Ah fogo Foi por um Ah não agora já tenho 3 vezes Agora vou aproveitar e fazer aqui umas coisas E aí fiquei sem mudar outra vez E aí fiquei sem mudar outra vez Está a ficar bem acho eu Chique grande Isto sim sim é uma maratona Há aqui um homem só Há um homem a voar aqui Há um homem a voar aqui Há um homem a voar aqui Agora eu tenho muito espaço para construir mas depois talvez eu aumento ainda mãos Então até tem muito estrofeio que era de uma guia Após o meu fogo Ok Há um homem Já são 2 que ficaram presos Ai Ah Pois Estou a comprar um pouco de comida Ok então vai ser mau este ano Ai é tão caro a comida 7 gramas Ah 16 minutos de madeira Meu assim não é suficiente Não de madeira Agora já consigo Ah só que isto está a ser muito mal Tenta a faltar ficar pior por causa do... Também fiquei a ser doente Espera um pouco eu estou com 14 Comprar mais... Ah não já não há mais não Ah não é com 1 Comprar 2 de carne Ok ao menos agora já vai já a comida outra vez Mas eu preciso de madeira para ele fazer comida Mas eu preciso de madeira para ele fazer comida Bola Pois eu preciso que eles falquem em seus cerveiros Onde é que está? Humm... Ok está aqui os trabalhadores da madeireira Olha a primeira coisa em que apareço Ok não preciso de gás não Eu preciso de trabalhadores da madeireira Aposto... Ah... Estão que vão começar a sair camponeses O povo está infeliz com as taxas Ok vou para um pouco menos as taxas para tentar Administrar um pouco a velocidade Que está sobre o que está no mas Ai... Agora há menos uma de madeireira ainda por cima Ah... O que é que já.. Esqueros alimentos já estão desaparecidas Agora há menos uma de madeira ainda por cima Ok, tenho que conseguir alguma mudança aí, mas... Ok, ok, já está a desaparecer aqui, eu uso só de construtores. Estou a ficar com... Ok, vou te mandar outra vez, eu sei-me para aumentar as plantações. Ah, acabou. Acho que acabou, pelo menos eu acho. Acabou. Vou fazer aqui com estes quadrados. Muitas pontações, muitas pontações, muito trigo, muito milho. Por que estou a dizer isto? Ah não, é preciso muita pedra para fazer aqui. Aqui vai ser uma grande pontação de trigo. Uma gigantesca pontação de trigo. Ah, aqui começaram a morrer de fome. Começaram a morrer de fome. Como é que está um marcador para comprar um pouco de comida? Oh, coitado. Ah, estou a começar agora. A ir-se embora. Ok, já estou a acabar as plantações. Não tarde a nada. Já vou ter outra vez comida. Ok, as fundações estão a correr bem agora. Agora sabe quando se quiser ter grama outra vez para toda a gente. Ok, este ano já tive mais comida. Ah, ótimo. Ok, já começaram a morrer. Agora estou a sair. Agora estou a sair. Agora estou a sair. 124. Espero que estas novas plantações ajudem ao resultado. Estão a morrer por... Ah, morreu mais um. Acho que é com este momento que eu vou acabar o vídeo. Eu acho que vou conseguir melhorar isto. Pelo menos eu espero que eu consiga melhorar isto. Não, estou a fazer muitos campos. Acho que eu vou conseguir. Estou que... Estou que... Estou que é forno. Tchau.